Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês meu rabo de macaco comprado no mercado, tá? Eu vim aqui mostrar pra vocês, depois vou mostrar ele lá fora, onde que ele fica. Gente, eu comprei ele, paguei R$ 23,99, o tantinho de... o tanto de mudinha que ele tem. A terra dele é drenada, gente, é boa. Da onde que eu comprei lá? Você até pode demorar um pouco pra poder trocar o substrato, porque é bom, sabe? O de lá, eu gostei, porque teve lugar que eu comprei e o substrato não era tão bom, sabe? Ficava encharcado. Eu só não vou enfiar... deixa eu ver se eu consigo enfiar a mão. Eu não ia enfiar, mas eu acho que dá. Vou mostrar pra vocês. Fica machucando ali, gente. Eu queria mostrar pra vocês o substrato. Deixa eu ver se dá pra pegar aqui. Tem esse negocinho também nele, no meio aqui, ó. Essa madeirinha. Mas é muito bom, ó, tá vendo? Não acumula água, gente. Seca rápido. Eu deixei ele na chuva. Tomou... não tomou muita chuva, mas ele tomou um pouco de chuva. Eu tô adaptando ele assim, tá, gente? Porque eu deixo ele lá pro lado de fora. E... olha ali. Tá vendo? Que bonitinho. Saiu. Aquele pequenininho ali. Daí saiu umas mudinhas bem branquinhas, ó. Peludinha. Quando ele chegou, gente, ele era mais... Quando você relava assim, ele... Os espinhos dele eram mais macios, sabe? Agora, hoje em dia, olha como é que tá ficando. Grosso. Isso daí que tem que tomar cuidado quem tem criança, sabe? Porque, às vezes, coloca no baixo, né? Eu já vi em algumas casas a pessoa colocar no baixo. Ou colocar num lugar onde que a criança encosta, sabe? Porque, assim, a gente machuca. Imagina uma criança, né, gente? Qualquer cacto que tenha isso daqui, assim, esses espinhos, é meio perigoso. É... Aqui as crianças já tá acostumadas e eu também coloco no alto, sabe? Mas os que eu não coloco no alto, eu sempre falo pra eles que não pode, sabe? Assim, desde o começo eles não mexem. Foi uma vez só no comecinho pra nunca mais mexer. Entendeu? Então, gente, também... Olha aqui que fofinho, gente. Tá nascendo aqui na pontinha, ó. Deixa eu ver. Ali tem mais. Olha. Tá vendo? Aqui ele já veio com esse daqui. Entendeu? Daí eu paguei R$23,99 que eu já falei pra vocês. E depois eu vou trocar ele. Quando eu for trocar ele, eu vou mostrar pra vocês porque eu quero fazer a mudinha. Que esse daqui vocês nunca perdem. É uma vez só que vocês compram ele, né? Que é difícil ganhar a mudinha dele, né? Pelo menos a minha colega que me dá a plantinha, assim, mudinha não tinha. Daí, gente... Olha a pontinha dele, como é que fica branquinha, gente. O meu gostou do sol, tá? Coloco umas 3, 4 horas no sol. Ele gostou bastante lá onde que pega. Não pega sol o dia todo ali, sabe, gente? Mas pega umas 3, 4 horas. Olha. Daí eu vou fazer as mudinhas, tá bom? Tem que arrumar os vazinhos. E vou replantar mais pra frente. E vou mostrar pra vocês, tá bom, gente? Gente, eu tenho que comprar areia, porque eu tô sem areia, sabe? Eu gosto de colocar areia de construção no substrato pra ficar drenado. Ajudar com a drenagem, né? Eu aprendi assim. E depois eu vou mostrar pra vocês agora lá fora, tá bom? Onde que ele fica. Eu só quis me mostrar pra vocês mesmo o meu rabo de macaco, tá bom? Comprado no mercado. E através de um desse daqui, vocês vão ter várias mudinhas, tá, gente? Depois nunca mais vocês vão precisar comprar, entendeu? Compra só uma vez, faz as suas mudinhas e pronto. E é isso, pessoal. Depois quando eu for mexer com ele, fazer as mudinhas, daí eu mostro pra vocês, tá bom? Só não vou fazer agora, porque eu tô sem areia grossa, que eu gosto de misturar também no substrato, tá bom? E eu também tenho um monte de plantinha pra me replantar aqui. Só que eu tô esperando a areia grossa. A minha acabou. Gosto de misturar. Pra ficar bem drenada, tá bom? Então, por hoje é só. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau.